Ganso de primeira deixou com o Oswaldo, lindo lance do São Paulo, olha o Ganso, chegou, toque pro meio, gol, Luiz Fabiano, um toque fantástico do Ganso pro Oswaldo, Luiz Fabiano foi lá, aplaudiu o torcedor, olha o Ganso, de calcanhar de costas, o Oswaldo apareceu, deu um tapa, já na perda esquerda pra entrada em velocidade pro Luiz Fabiano, e aí não pode fazer nada o Diego, mais uma vez por outro ângulo, só tirando do goleiro, três.